Deu bom, se para, nossa essa luva é cara, 860 será que vai, meu Deus foi, ai não quero ver, eu não quero ver mano Salve, salve rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vou fazer loucura Hoje eu quero fazer contratos de trocas com Lula, vocês já sabem que a maioria dos vídeos aqui no canal é loucura Então se você gosta desse estilo de vídeo, já abaixa a telinha, se inscreve no canal, deixa o likezã e no vídeo E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal Lembre-se de conferir se o seu sininho está ativado para todos os vídeos notificar Se estiver, gode, se não estiver, coloca Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona Faça o seu login pela Steam e jogue Counter-Strike Global Offensive ou Counter-Strike 1.6 Mas não se esqueça, faça o download do anti-cheat E o melhor, você ganha prêmios chegando ao topo do quadro de líderes de cada temporada absolutamente grátis Jogue agora mesmo o FastCup.net Link na descrição Aqui estou eu no CSGO.net Lembrando que está em Black Friday até domingo, ok? E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net Basta você entrar pelo link que está na descrição Utiliza o cupom promocional SAULO53 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Tem que ser tudo maiúsculo, tá? SAULO53, tudo maiúsculo E se você quiser depositar por cartão de crédito Skin de CSGO, Dota 2 e tal Ou Bitcoin, você clica aqui em recarga de saldo Caso você queira depositar por boleto Você clica aqui em Viaja 2 A Pay Usa o cupom de qualquer maneira E coloca a quantidade que você quer aqui 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares E aí vai de cada um Deixa eu saber uma coisa Você quer ganhar essa faquinha aqui, ó Essa daqui? É Ela vale 2 mil reais Você quer ganhar ela de verdade? Então entra no CSGO.net E deposita qualquer quantia Utilizando os meus cupons Quanto mais cupom você usar Maior é a sua chance de ganhar ela Porque está rolando um sorteio E esse sorteio acaba no dia 1º de outubro Ou seja, está acabando já E eu vou dar essa faca para algum de vocês Para participar é só você utilizar o meu cupom Aqui no CSGO.net Do SAULO30 em diante E depois que você usar vai ficar Isso aqui, o código promocional já foi usado Você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome, mostrando o seu ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário que está aí na descrição Já era Quanto mais cupom você usar Maior é a sua chance de ganhar Então vamos começar a abrir as caixas aqui, rapaziada É, eu estou com 500 bonus points O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no Fallen Eu vou fazer só isso aqui, ó Fum Tem? Tem coisa boa, tem coisa boa Uh, luvinha? Boa É, mais ou menos Veio uma luva Ah, deu bom, deu bom, deu bom 500 dólares Boa demais, boa demais Eu vou vender essa USP Eu vou vender tudo Menos essa luva Que eu quero fazer contrato de troca com luvas hoje Caralho E vou abrir agora Uma do device No modo rápido É, mais ou menos Com 22 bonus points Eu consigo abrir Peraí, deixa eu abrir uma caixa de luva Vou abrir uma caixinha de luva aqui Humilde Oi? Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui Senão vai ficar meio esquisito Deu bom Se parar Nossa, essa luva é cara 300 dólares 310 dólares Boa, deve ter vindo veterana de guerra Mas não tem importância Foi profite legal E o bom é que deu bonus points Pra gente abrir mais uma caixa Do device Nice Vamos lá Mais uma caixinha do device Vem carambit Doppler Vem carambit Doppler Vem carambit Doppler Nossa, do lado da Hall, mano E a carambit Doppler aqui, ó Ai, isso E, mano Vou fazer Vou abrir mais uma caixa de luva E hoje A skin que eu ganhar no contrato Eu vou ficar Eu não vou vender e abrir mais caixa Vai ser O que vier, veio Uh, essa luva é cara Mais um profite, eu acho Bom, a 300 dólares Nice Mano Duas caixas Dois profites Vamos mais uma Por favor Uh, passa Passa Tá Se eu colocar tudo no contrato Eu tenho 900 dólares já Pra fazer o contrato Só que eu ainda tenho 140 Aqui pra gente tentar fazer uma baguncinha Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui duas bitcoins Seria legal colocar uma faquinha no contrato também Além das luvas Interessante, né Deu ruim Deu muito ruim É, 53 É, perdi um dólar Vamos mais uma Mais uma vez Meu Deus É, se vier duas de 30 e pouco 35, 10 45 É, perdi 10 dólares agora Calma aí, 5 dólares? Eu vou abrir uma dessa Cyber Quero nem ver o que veio Essa daqui de 7 dólares Tá bom Vou fazer um contrato de 87 dólares aqui Só pra ver se a gente consegue mais uma luva Ah, veio uma faquinha Deixa eu vender essa faca Porque eu vou tentar outra faca Aqui na caixa Hyperknife Tem que dar bom, galera Pelo amor de Deus Bowie Bowie Stand Deve valer o que? O seu 70 e... 90 e... Respeita Vamos mais uma Quase 9 50 É Deixa eu abrir 3 Squid Award Que é a caixa do Lula Que a gente fala Lula Molusco Para Para Mano, quase que veio duas Desert Eagle Blaze 70 dólares Quanto que a gente gastou? A gente gastou 66 Deu bom Deu bom Mano, quase que veio duas Desert Eagle Blaze Caramba M4 Nightmare Ok, vamos fazer um contrato Com essas skins aqui 86 dólares Vamos ver Deu bem ruim agora Tá, deixa eu ver aqui O que que dá pra gente fazer com 46 dólares, mano Já sei Eu vou abrir 5 Best in Class Essa caixa é interessante Inclusive eu já ganhei essa luva aqui, ó Essa é Emerald Web nessa caixa Eu tava em live Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch Eu tava em live e ganhei essa uvinha, mano Uh, nice O Spikio Confirmed de 100 dólares Boa demais Vou vender 122 dólares Dá pra abrir duas médias Vou tentar a sorte, né Sei lá, imagina só se vem uma Hall Eu nunca ganhei Hall em caixa assim Eu já ganhei no contrato Nossa Deu ruim de mim Vamos pro que interessa Se eu colocar tudo no contrato Calma aí Deixa eu colocar de um jeito bonitinho aqui Do mais caro pro mais barato, ó Do mais caro pro mais barato Tá dando quase mil dólares E mano, mil dólares Tá dando mais de 4 mil reais 4.200 reais mais ou menos O dólar tá 4,20 Tô com medo Mas vai Não foi No momento, nossos bots não tem item suficiente Deixa eu ver se eu colocar 150 Vamos ver se 150 vai Foi 860 Será que vai? Meu Deus, foi Ai, não quero ver, mano Eu não quero ver, mano Pum Desgrila É, eu falei que eu ia ficar com o que viesse E eu vou ficar com essa talon nice aí Não sei Eu acho que eu não vou pegar ela, não Mas eu vou finalizar por aqui A abertura de caixas Nossa Nossa, que dead Eu tava com mil dólares Voltei pra 290 Vontade de vender a ela E abrir uma caixa de luva Mas eu não vou fazer isso não Porque eu tenho medo de perder toda a grana Tem que ficar ligado com isso E manos Antes de finalizar o vídeo Eu gostaria de dar um recado pra vocês A Neste Store Está em promoção de Black Friday O site inteiro Está com uma promoção Insana Então se você quer comprar Skin de CSGO Este é o momento Não perca a chance De comprar skin Dica do saulão Recheada Fechou? O link da Neste Está aí na descrição E lá no site Está mostrando tudo certinho Como é que funciona A Black Friday deles Mano Eu sei que tem skins Com quase 40% De desconto Eu dei uma olhada E mano Está absurdo Então Confere aí Neste Store.com O link está na descrição Vale a pena dar uma olhada No site Que ó Só skin de qualidade Com o melhor preço do Brasil Neste Store.com A Black Friday De verdade Então rapaziada Este foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto Bem Um beijão do Saulo Tchau, tchau.